Bom dia, bom dia povo em quarentena! Como vocês estão aí? Em casa? Jogando videogame? Mexendo no celular? Muito vídeo no YouTube? Assistindo muito pai também? Vloga? O pai também joga? Como que vocês estão? Galera, a gente está de quarentena e cara, a gente se mudou na hora certa. Vocês sabem, a gente se mudou aqui pra Lobby House, a nossa nova casa. Faz pouquíssimo tempo, acho que faz mais ou menos um mês e cara, deu muita sorte porque aqui a gente tem piscina, tem campo de futebol e a nossa outra casa era bem pequenininha. Como vocês sabem, era uma coisa bem louca, pequenininha assim, uma casinha pequenininha. E aqui a gente pode fazer muita coisa, o que a gente deu sorte. Mas eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, então a gente está tentando fazer bastante live pra vocês, eu faço live no Facebook. Quem não assiste, assiste lá, curte a página, ativa o sininho, vocês podem assistir live e conversar comigo. Eu faço live todos os dias e bastante tempo. Também estou postando bastante vídeo no meu canal de jogos, o pai também joga. Postando bastante vídeo aqui no canal, o pai também vloga pra fazer entretenimento pra vocês e pra vocês se divertirem, e não ficando preocupando com coisas preocupantes, né? Preocupando com coisas preocupantes. Frases do pai 2020. Sim, mas galera, eu queria falar muito pra vocês que a gente está bem preocupado, tá? De quarentena, não estamos saindo aqui de casa, como vocês viram nos vídeos. E não esqueçam aí de usar álcool gel, higienizar bem as mãos, não saiam, tá? E que Deus abençoe o nosso mundo, né? Não só o nosso país, eu ia falar o nosso Brasil, mas não. Que Deus abençoe o mundo, que tudo dê certo. Hoje eu tenho uma surpresa muito louca pra Ashley e pra Sophie, que a gente já tinha preparado antes de acontecer tudo isso de quarentena, e ele está guardado lá na garagem. A Sophie está aqui. Olha lá, Sophie. Ih, a Sophie vai escutar. E eu tenho uma surpresa pra elas, mas pra elas ganharem a surpresa, elas vão precisar acertar algumas perguntas. E aí, Sophie? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Conta uma coisa pro pai. Como? Você está com saudade da escola? Sim. Você está com saudade de ir pra escola? Sim. O que você mais está com saudade da escola? Porque eu fui no cachorro e eu fui no parquinho. Ah, você está com saudade do parquinho, de estudar. E os amiguinhos, eles estão falando do pequeno nome, nome Thaís, Alívia. Ah, teus amiguinhos? Thaís, Alívia. E o Arthur. E o Arthur. E o Pedro. E o Pedro, você está com saudade dos amiguinhos? Sim. Que legal. É isso. Sophie, vem comigo. Vem cá. Dona Ashley, Dona Ashley. O que você está aprontando aí em quarentena? Vou fazer um do Tira-Wall. Vamos lá, vamos ver. A gente acerta. Errou! Galera, tive uma ideia. Vocês querem um desafio de Nerf aqui no canal, um vídeo de Nerf? Comenta hashtag Nerf aqui embaixo que a gente traz pra vocês, hein? O pai fez o de Fortnite. Isso, quem quiser assistir os vídeos de Fortnite, inscreve no canal, o pai também joga. Estamos quase batendo um milhão. Você escreve lá. Ashley. Oi. Você está com saudade da escola? Não muito. Não muito? Olha quem chegou, o gato. E aí, gato? Como que está de quarentena? Preso dentro de casa. Sabe que você não pode pular o muro do vizinho, hein? Não. Não pode pular o muro do vizinho, hein? Não pode pular. Não pode pular a casa, tá bom? Gato, olha pra mim. Como que fala pra galera que assiste o canal? Não esqueça de deixar o... Deixa o like, galera. Isso. O que mais, gato? Inscreva-se. Muito bem. E você, se você joga Fortnite ou compra jogos na Epic Story, não esquece de apoiar a BD, pai também joga, que me ajuda demais, tá bom? Filhão que é brabo, filhona que é braba, apoia a BD, pai também joga. Seguinte, Ashley. Oi. Hoje eu tenho uma surpresa pra você e pra sua filha. É uma surpresa. Um presente. Presente. O que você está fazendo com o gato? Gato, está tudo bem aí, gato? Me ajuda, por favor. Solta o gatinho, solta ele. Solta o gato. Coitadinho. Seguinte, só que a gente vai fazer umas perguntas. Ok. E vocês só vão ganhar se vocês acertarem essas perguntas, tá ok? Ok. Ok. Então bora começar. Tá lá, chamei a avó aqui, chamei a mãe, e a gente vai fazer pergunta pras crianças. Vem cá, sentem aqui. Ok. Sentem aqui, vamos fazer a primeira pergunta. Seguinte. Tá. Pergunta número 1, criançada. Pronto, vocês só vão ganhar o surpresa se acertar a pergunta. Eu tenho uma pergunta. Não, que pergunta? Quem faz pergunta sou eu, não você. Eu tô aqui com... Que pergunta? Eu vou ganhar o pequeno de o cachorrinho fofinho. Não, não pode, não é cachorrinho fofinho, é outra coisa. É segredo. Tá, posso começar? Ok. Tá, vamos lá. Primeira pergunta vai pra Sophie. É... Pergunta número 1. Qual o nome do desenho que é rosa e é um porquinho e veste roupa rosa? Qual o nome? Nome... Qual que é o nome que faz isso? Ele faz... Faz. Mas qual que é o nome? É a... Ah, não sei. Ah, não sei. Como não sabe? Não sabe do porquinho, do porquinho, do porquinho... Isso, mas qual que é o nome desse porquinho? Nome Peppa. Isso, aê! Paula, faz barulho. Você falou? Você falou uma rosa ou uma vermelha? Rosa. Mas é vermelha que ela usa. Ah, então foi por isso que ela confundiu. Próxima pergunta pra Ashley. Ashley vai ser uma que o pai gosta. Qual o nome do filho do Goku do Dragon Ball? Gohan? Aê! Paula, galera! Acertou! Acertou o Dragon Ball. Ela aprendeu a Ashley Dragon Ball por causa do que o pai ensinou ela. Próxima pergunta. Vamos lá, mãe. Sua pergunta pra Sophie. Qual é a cor do Baby Shark? A Baby Shark de amarelo. Amarelo. Amarelo! Amarelo! Tá acertando todas. Bate aí! Boa! Próxima pergunta. A avó. Vai fazer a pergunta, avó. Tá nervosa, avó? Qual é o nome do desenho que é uma esponja? Quem é? Bob Esponja Calça Quadrada! Aê! Boa! Pera aí, agora mais última pergunta pra Sophie. E última pergunta pra Ashley. Se elas acertarem, elas ganham a surpresa. Vocês também comentem se vocês estão acertando as respostas, tá, galera? Deixa seu like e se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do... Yumi! Então bora lá. Última pergunta pra Sophie. Tá pronta? Tá. Qual o nome da menina que tem um urso gigante que é amigo dela? É... A menina tem urso. É. E ela tem urso de... Qual? Ela tem um urso gigante. Ela é pequenininha. Ela tem a roupa rosa. Roxa. Roupa roxa ou rosa? Roxa. 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 E ela tem um amigo urso grande no desenho. Qual é o nome? O nome dele... Urso. E dela? E dela é urso. E dela é urso? Como é o nome da menininha? Da menininha é a... Luz. Que isso? Não! Como é que você falou? É como que é o nome? Quer ajuda? Sim. Quer ajuda? Sim. Então vai lá, Ashley vai ajudar. Vai lá, Ashley. Ajuda ela. O que que o urso faz no desenho? O que que o urso faz? É. O que que o urso faz? Ele faz bagunça? O que que ele faz? Tem que cuidar da mach... Ah! Que isso? Que isso? Não falei nada! Não falei nada! Não falei nada! Não falou nada? Qual o nome do urso que cuida da menininha? Não, do urso não. Tá, outra pergunta. Tá, outra pergunta. Ó, qual é o... Dá uma chance. Qual é o nome do irmão da Peppa? Peppa... Peppa George. Yeeey! Parabéns! Você ganhou seu prêmio já. Seu prêmio você vai ver o que que é. Agora é a vez da Ashley. Tá. Tem que ser uma difícil pra ela. Vocês tem alguma pergunta pra Ashley? Difícil? É... Já sei. Por quem? Peraí! 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 Caraca, esse gato é muito louco, mano. Fica fazendo bagunça, ganhando as coisas. Não pode. Vamos lá. Qual que é o nome da pergunta? Qual que é a pergunta? Estão prontos? Por quem que o Robin dos jovens titãs é apaixonado? Pela... Peraí! Deixa eu ver. Pela estrelar! Acertou! Oh! Bora agora buscar o prêmio das crianças. E agora vocês vão esperar aí. A gente vai lá buscar. Já volta. Fiquem aí. Vamos lá, vó. Bora lá. Bora tirar do carro então, mãe. E quem não viu o vídeo do carro novo da avó, tá? Assistam aí. É essa thumb aqui e tá nos cards. Um vídeo muito legal, traz uma mensagem muito massa. Assista com seus pais, com suas mães, que com certeza é um sonho que todo filho tem. E vamos ver o presente dela. Olha o presentão pra ela brincar agora que tá de quarentena. Essa bicicleta aqui era da minha irmã, a Natália. Mas ela já tá com quantos anos a Natália agora? 17. 17. Então ela não usa mais. E a gente vai dar pra Ashley brincar com ela. Ela vai ficar muito feliz porque ela não sabe andar de bicicleta e ainda sem roda. E a gente também tem uma pra Sofie. Vamos lá. Imagina, bicicleta sem rodinha. Não sem roda, né? Por que eu vou andar sem roda? Ele não anda, porra. Ele não anda. E aqui é a da Sofie. Olha só. Vamos pegar que tá escondido aqui. Vamos que tava bem escondidinho. Só falar uma coisa. A Sofie não sabe andar de bicicleta ainda. Vamos ver se ela vai conseguir também. Vamos lá. Vamos lá ver como que vai ser a cara dessas crianças. Fecha o olho, criança. Fecha o olho. Não pode olhar. Se olhar, não vem o presente. Coloca aqui na frente delas. Não, não, tampa, tampa. Sim, porque é tampada. O que é assim? Tampa. Tampa o olho. Um, dois, três e pode abrir o olho. Bicicleta pra vocês. Uma pra Sofie e uma pra Ashley andarem. Cadê o legal? Hã? Cadê o patinho? Patinho? Sim. Que pato? Esquilo é pato. Isso é bicicleta. Você não gostou do presente? Não. O que é? Porque é o que patinho. Que patinho? Não sei. Que patinho tá louvando. Que patinho é esse? Eu achei que é um patinho. Um pato? E a bicicleta linda dessa, você não quer? Não. Ah, então vamos levar pra outra criança. Vamos dar pra uma criança que queira. Não. Vamos levar pra uma criança que queira. Não. Gostou do presente? Sim. É. Então, bora, criança. Vamos estrear esse bicicleta lá fora. Pega a bicicleta de vocês e vamos andar. Eu não sei que pato que deu. Será que ela viu algum ciclado que tinha um desenho de pato e é isso que ela quer? Não sei. Você tinha? Mas esse aqui é do Frozen, ó. Que legal. Fora, Cressada. Ó a buzina. Ó a buzina. Vamos, 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 vamos. Quase caí. Meu Deus. Vem, eu trago a bicicleta. Ajuda a mão. Vamos, mãe. Vamos, Cressada. Ó a buzina. Cressada é muito doida, mano. Esse da este, né, Sofie, andar. Vai lá, Sofie. Vamos tentar andar. Não, não vai cair. Pode ficar tranquilo. Assim, ó. Só fazer força com o pezinho. A Sofie não sabe andar de bicicleta, tá, galera? Primeira vez dela. Ih, segura. Não vai cair. Porque tem rodinha, ó. O teu tem rodinha. Segura a mão aqui e vai. Pedala. Não vai cair, meu amor. Não vou soltar, não vou soltar. Pedala. Isso. Não, não, pra frente sempre. Pezinho pra frente. Sempre pra frente, meu amor. Pra frente e sempre pra frente. Vai, vai. Não deixa escorregar, vai. Ih, não deixa escorregar o pé. Deixa o pé forte aqui. Pra frente. Vai pra frente. Isso. Estamos andando de bicicleta sozinha. Aí, de primeira ela já aprendeu a andar. Isso. Já aprendeu a andar? Foi fácil, hein? Agora a vez da Ashley. Essa bicicleta é um pequeno erro. Porque, olha, tá sem rodinha. Mas porque você é grande. Agora tá na hora de se aprender a andar sem rodinha. Não. Vamos ver. Olha isso daqui. Galera, a Ashley não sabe andar sem rodinha. Então, se ela andar sem rodinha, tipo, vai ser impossível. Vai, tenta andar sem rodinha. Não consegue, né? Não. Você consegue? Olha o jeito que a Ashley tá andando. O engraçado é que a Sophie nunca tinha andado de bicicleta, de rodinha. E já conseguiu pedalar, né? Não, ela nem, tipo, nem bicicleta de rodinha, nem de triciclo, nada. Ela nunca tinha pedalado. Sim. E vocês querem um vídeo ensinando, então, a Ashley andar. Que a Ashley fica na pontinha do pé, né, Ashley? É, e uma coisa. Olha, eu até que tentava treinar a Sophie, mas ela nunca queria, assim. Tipo, falava pra eu colocar aqui o pé e eu não colocava. Sim, agora ela aprendeu. Vamos ver se a Sophie decorou mesmo. E o gato, a folga do gato. E aí, gato? Tá de boa? Eu tô tranquilão. Bora, bora, Sophie, pra lá. Tem que virar o volante, vai. Agora ela já tá sabendo pedalar. Vai, pedala sozinha, cara, de primeira. Agora tem que aprender a virar, tá meio guidão, né? Tem que aprender a virar, vai, Sophie, pedala. Até o final, até o final, pezinho, até o final. Você também fazia isso de voltar o pé pra trás? Sim, sim, acho que todo mundo faz isso de voltar. Vira aqui, ó. Tem que virar. Você quer ir pra lá, você vira pra cá. Você quer ir pra cá, você vira pra lá, entendeu? Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like aqui. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Não esquece de se inscrever. Muita gente que assiste o canal não é inscrito ainda. E é nóis. E se vocês deixarem muito like, eu vou trazer um vídeo ensinando a Ashley andar sem rodinha. Então é isso. Valeu. Fica aí com as cenas delas andando de bicicleta. Uuuu! Quando comecei eu não era ninguém, só um sujeito com os sonhos querendo ser alguém. Nunca desisti nem deixei falarem, vou chegar sim, fazer se calarem. Nada é impossível pra quem sempre lutou, fé, sonhos ou um grande amor. Muitos duvidaram dos sonhos meus, mas Deus joga o suave ou o filho seu. Volta pro lobby. Respect the fucker, respect the fucker. Volta pro lobby. Seu marginal, seu marginal. Volta pro lobby. Respect the fucker, respect the fucker. Volta pro lobby. Só na moral, só na moral. O caminho é íngreme com altos e baixos. Tem muitos querendo aplaudir seu fracasso. Fica ligado, não desiste não. Os planos de Deus são os melhores filhão.